Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da TV Surdo. Veja o que preparamos para si hoje. Saiba porquê muitos moçambicanos aderem aos jogos de azar. Quase metade das raparigas até aos 19 anos são obrigadas a casar prematuramente no país. Conheça os sinais do vestuário típico de inverno. Veja estas e outras notícias neste programa. Cresce o número de moçambicanos que apostam nos jogos de azar. Só na cidade de Maputo, em média, 250 pessoas apostam nestes jogos por dia. Acompanhe a reportagem a seguir e saiba quais são as motivações. Aumentam casas de jogos de azar na cidade de Maputo. O número de apostadores também tende a crescer. Vários são os motivos que levam as pessoas a apostarem nestes jogos. O meu pai sempre jogou, fez muitos jogos. Tanto totobol, tanto totobol. Ele sempre tem jogado. Então, em casa, ele sempre tem nos dito para a gente jogar. Eles na sala, na geroninha, para a gente jogar. Tanto totobol, tanto totobol. Então, acabei me inspirando assim mesmo. Tivemos a jogar, vou ver, assistir na televisão, ver outras pessoas a ganhar. Então, eu também tive aquela emoção de vou tentar a minha sorte. O primeiro aspecto é preciso perceber que o jogo é uma forma de diversão. É uma forma de entretenimento. Então, estas salas, o primeiro benefício é esse, que as pessoas são capazes de socializar-se nestas salas. Para o sociólogo Costa Ivo, a falta de emprego pode ser o principal fator que leva as pessoas a procurarem estas casas. Um dos fatores que pode influenciar para o surgimento das casas de jogos de azar está muito aliado à questão do desemprego. Devido a dificuldades para poupar algum dinheiro, os apostadores encontram nestes jogos uma fonte para realizarem os seus sonhos. O plano que eu tenho, primeiro, quero ajudar a minha sobrinha, que está doente, que quer ser operada. Então, se eu conseguir, a primeira coisa é ajudar a minha sobrinha. Se eu ganhar sou um plano muito grande, eu iria concluir os meus estudos na faculdade e ajudar, enfim, a família, irmãos, aqueles que puderam ajudar. Se ganhar um montante alto, conforme estou... Mas sempre é de ganhar, isso tenho certeza, né? É de comprar uma nova casa, comprar casa para os meus filhos e comprar o meu transporte. Mas a sorte nem sempre está do lado dos apostadores. Eu estou a jogar desde a era colonial, lá para os anos 74, 73, por aí. Já ganhei muitas vezes, mas não prêmios altos, mas o suficiente para não me considerar a perder. São prêmios leves. Ainda não consegui ganhar muito dinheiro, um pouco, 2 mil e 150, mas não estou a desistir, estou a tentar a sorte. De acordo com a Expensão Geral dos Jogos, só na cidade de Maputo, 250 pessoas apostam nos jogos de azar por dia. As pessoas acreditam que esta é a via mais rápida para ter muito dinheiro e de uma só vez. E há apostadores que já estão há mais de 40 anos. Os casamentos prematuros continuam a preocupar no país. Perto de metade das raparigas que têm até 19 anos de idade estão envolvidas em casamentos prematuros. É por isso que Moçambique está entre os 20 países com prevalência de casamentos prematuros no mundo. De acordo com o Inquérito Demográfico e de Saúde de 2011, os casamentos prematuros afetam quase a metade das raparigas abaixo dos 18 anos de idade em Moçambique. Esta situação é bastante preocupante, pois obriga as raparigas a renunciarem à infância e à escola para assumir o papel de esposa. Vários são os motivos que influenciam esta prática. Os fatores são vários, desde os fatores culturais, sociais, econômicos. Os pais, quando há falta de dinheiro, muito mais nas zonas recóndidas, na zona norte do nosso país, eles obrigam as suas crianças a ficarem unidas com uma pessoa de uma idade maior, simplesmente para poder angariar dinheiro para sustentar o resto da família. Além de legitimar o abuso sexual das crianças, os casamentos prematuros têm implicações na saúde das raparigas e dos bebês. A criança, quando envolve o seu casamento prematuro, ela fica privada de continuar com os estudos, de se ingrar na vida. Esse casamento prematuro vai privá-la, porque ela pode, consequentemente, ter uma gravidez. E uma gravidez precoce vai trazer muitos problemas para essa criança. A partilha de informações que desincentivam esta prática é uma forma mais eficaz de combater os casamentos prematuros. Primeiro é disseminar a informação. Para que todos saibam que o casamento prematuro pode nos privar de muita coisa e pode acabar com a nossa vida, porque nós não teremos como evoluir, estaremos privados. Também podemos decorrer as direções, as direções do gênero, criança e ação social. Lá temos muitas distâncias onde podemos encontrar ajuda. Chegamos e dizemos o nosso problema e eles também podem nos ajudar. Além disso, os nossos bairros, os secretários dos bairros, também podem nos ajudar. Nós temos feito um trabalho de sensibilização às crianças por forma a que se focalizem somente nos estudos, porque esse é o futuro deles. Falamos também nas nossas palestras sobre prevenção da gravidez precoce, por forma a garantir que as crianças não engravidem mais cedo. Dados do Inquérito Demográfico e de Saúde de 2011 revelam que Moçambique ocupa a 11ª posição no mundo em termos de prevalência de casamentos prematuros. É urgente acabar este mal que nada dignifica o país. É preciso educar a rapariga e deixá-la escolher o seu futuro. Uma boa notícia é que já se estão a dar passos significativos para acabar com os casamentos prematuros. Veja como combater este mal na peça que segue. A gravidez precoce e os casamentos prematuros são assuntos que continuam a preocupar as autoridades no país. Para combater estes males são criados vários serviços de apoio a crianças e adolescentes. O Alô Vida e Fala Criança são alguns destes exemplos. A linha Fala Criança é uma linha nacional de ajuda à criança. Ela tem a cobertura nacional através das quatro operadoras de telefonia. Estamos a falar da telefonia fixa, as três telefonias móveis. Nós, como linha Fala Criança, prestamos três serviços, que é o atendimento às chamadas, o aconselhamento e a referência aos serviços de assistência. O Alô Vida é uma linha grátis que faz parte da FDC. Ela responde questões relacionadas com HIV e SIDA, saúde sexual e reprodutiva e também em outras áreas de saúde. Estas plataformas existem há quase dez anos e já estão a surtir efeitos. É que as crianças já estão a quebrar essa barreira. Inicialmente, era muito complicado. Havia alguma timidez por causa das crianças. Não tinham a coragem de pegar o telefone, ligar e denunciar. Mas, ultimamente, nós estamos a receber muitas chamadas, muitas mesmas chamadas, que são as próprias crianças que ligam e denunciam. Além destas linhas, vários outros trabalhos de sensibilização estão a ser levados a cabo. Nós temos feito um trabalho de sensibilização às crianças por forma a que se focalizem somente nos estudos, porque esse é o futuro deles. Falamos também nas nossas palestras sobre prevenção da gravidez precoce, por forma a garantir que as crianças não engravidem mais cedo. É importante que os pais sejam amigos dos filhos, para que os filhos conversem com eles, contem-lhes alguns segredos, porque só os pais é que podem encaminhar os filhos. É importante que denunciemos casos de violação dos direitos da criança. É verdade. Vamos a um breve intervalo. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contato com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Xipalapala. Um mecanismo que facilita o contato entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Xipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Xipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários três passos. Primeiro passo, inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Xipalapala, criando ligações. Quer saber como assistir a TV surdo online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV surdo moçambique e poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo e de seguida, instale. e já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV surdo. Mídia inclusiva. Mídia inclusiva. Olá! Seja bem-vindo ao segundo bloco do programa mais inclusivo do país. No primeiro, vimos o que leva as pessoas a aderirem aos jogos de azar. Vimos também o que motiva os casamentos prematuros. Agora, vamos saber um pouco da situação da pessoa com deficiência. Faltam direitos básicos para pessoas com deficiência em Moçambique. A educação, saúde, emprego são as áreas mais críticas. A inclusão social de pessoas com deficiência continua a ser um desafio. A educação e o emprego são as áreas mais críticas. Aqui em Iambane sofre-se. Algumas pessoas têm condições mínimas, mas a maioria não. Eu, por exemplo, enfrento muitas barreiras, mas fala-se tanto de direitos de pessoas com deficiência. Acompanho na rádio e na televisão a falarem de ajuda para pessoas com deficiência, mas nunca fui contemplado. Vamos não há dificuldade com a ajuda. para sobreviver, algumas pessoas com deficiência optam por pedir esmola. Agora uso uma carinha de rodas que me foi oferecida, mas já está avariada. Preciso de ajuda para repará-la. Tentei fazê-lo, mas não está muito boa. Às vezes avaria durante a viagem. peço sempre a ação social para me ajudar, mas nunca tive resposta. Estou à espera que alguém me ajude. Esta é uma situação vivida por pessoas desta camada social um pouco por todo o país. Na beira, por exemplo, já há ações para garantir o sustento de pessoas desfavorecida, com maior destaque para pessoas com deficiência. Nós oferecemos cursos industriais e cursos comerciais. Quais são? São 25, é um leque de 25 cursos. Que também falam de necessidade instaladora, saúde civil, refrigeração, urinária, canalização, reparação de computadores, eletrônica, muitos outros. É muito difícil mencionar que são um leque de 25 cursos. Para o jogo de condociência, temos mais aderência no ponto da necessidade instaladora, culinária e mecanicada. Com estas formações, alguns jovens já desenvolvem os seus próprios negócios. Já sou profissional de cozinha. Preparo muito bem bolos, arroz, chamunças. Somos um grupo de surdas. Contribuímos algum dinheiro, compramos produtos, preparamos comida e vendemos. De acordo com o censo de 2007, existem em Moçambique perto de 500 mil pessoas com deficiência. Boa iniciativa da Young Africa. É preciso empoderar as pessoas favorecidas. Alusivo ao mês da criança, alunos da escola especial número 1 visitaram a Rádio Moçambique para saberem como funciona esta emissora. Os petizes ficaram muito maravilhados com este passeio. Veja a peça. Por ocasião do mês da criança, alunos da escola especial número 1 visitaram as instalações da Rádio Moçambique em Maputo. O objetivo foi mostrar aos petizes o funcionamento de uma rádio. A Rádio Moçambique decidiu organizar esta festa, este convívio com as crianças da escola especial. É a primeira vez, mas essa é a primeira de muitas vezes que vão acontecer porque é nosso objetivo abranger todas as crianças moçambicanas neste grande edifício que se chama a Rádio Moçambique. Para os petizes, aquele foi um momento ímpar. Estamos em festa aqui na rádio. Estamos a gostar. Estou feliz porque hoje é dia de festa. Mesmo depois de visitar uma instituição de mídia, as crianças revelaram simpatia com outras áreas profissionais. Eu quero ser professora. Eu quero trabalhar como mecânico. Reparar bicicletas e carros. Eu quero trabalhar como mecânico. Com esta matéria, vamos a mais uma pausa. Não saia daí. Quer saber como assistir a TV surdo online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube procurar TV surdo moçambique. e poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV surdo. Mídia inclusiva. Olá. Estamos no espaço reservado à rubrica Mais Vida. O assunto desta semana é desporto para surdos. Para entendermos um pouco sobre este assunto acompanhamos a conversa com Marília Tivane presidente da Federação de Desporto para Surdos. Olá. Sejam bem-vindos ao seu espaço Mais Vida. Hoje vamos falar de desporto adaptado ou concretamente desporto para surdos. para tal vamos conversar com a presidente da Federação de Desporto para Surdos de Moçambique. A Marília Tivane. A quem lhe saúde agradecer por cá ter vindo para partilhar um pouco daquilo que são os trabalhos desta agremiação. Senhora Presidente, quantas associações são representadas na Federação e quantas modalidades são implementadas? Estão representadas neste momento sete associações nomeadamente de Manica, Provincial de Manica, Sofala, Nambano, Gaza, Maputo, Província, Maputo, Cidade. Aliás, são seis. São seis associações provinciais que representam. Como Federação de Desporto para Surdos definimos aqui duas modalidades. Senão, três. definimos o futebol que é o mais popular que é de fácil entendimento de fácil prática e o atletismo também que é de fácil prática e é acessível para todos as regras são acessíveis para todos. Mas não excluímos o básquet nem a natação para aqueles que podem fazer que têm os seus próprios meios podem fazê-lo. Os surdos não participam nos Jogos Paralímpicos no seu todo a que se deve? Não. Será que é uma forma de exclusão? Não, não é exclusão nenhuma. É uma exclusão sim, mas uma exclusão positiva. Por quê? Porque temos já os Jogos Paralímpicos e que todos pessoas com deficiência que participam e já os surdos têm o seu ano olímpico. Por que é que isto acontece? Os surdos têm o seu ano olímpico porque eles são mesmo especiais no que se refere à forma de comunicação, à linguagem, à linguagem de sinal. Nos Jogos Paralímpicos é Paralímpico que só inclui deficiência visual, deficiência física. Eles não têm. Não têm nem deficiência visual, nem deficiência física. Eles, em termos físicos, estão capacitados, podem praticar qualquer tipo de modalidade. Natação, boxe, vôlei, tênis de mesa, tênis de campo, tudo aquilo que for ensinado a pessoa surda pode fazer. O único impedimento é a comunicação. Por isso é que eles têm o ano olímpico deles. O que a Federação tem feito para o desenvolvimento do desporto para surdos? A Federação tem tentado sensibilizar, criar núcleos. nós, neste momento, formamos agentes desportivos para lidar com as pessoas com deficiência auditiva, para desenvolverem atividades desportivas. E tem núcleos, diferentes núcleos, onde eles se concentram e praticam este tipo de modalidade. Como eu disse, nós definimos que é atletismo e futebol. E mesmo para terminar, últimas considerações, senhor presidente? Portanto, este ano realiza-se a nossa segunda Assembleia Geral. Gostaria que nós estivéssemos abranger todo o país, pedir, querer apelar à sociedade para nos apoiar, principalmente aos empresários que nos apoiem, como sabem, à pessoa surda, àqueles que estão aqui em Moçambique que não têm a possibilidade de ir para fora para poder estudar, para poderem aumentar os seus conhecimentos científicos, vêm das camadas mais pobres. E não temos recursos. muito obrigado, senhora presidente, por ter nos cedido esse espaço e trocar algumas expressões sobre o desporto para surdos em Moçambique. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! Juventude e empregabilidade foi o lema escolhido para celebrar o aniversário da Rainha da Inglaterra e fazer a despedida oficial da alta comissária do Reino Unido em Moçambique, Joana Fuenzberg. No discurso de despedida, a diplomata destacou o apoio à educação e à criação de empregos para jovens que o Reino Unido disponibilizou para o país nos últimos quatro anos. Ao longo deste ano, nós temos escutado aos jovens envolvidos nos programas apoiados para o governo britânico. Eu fiz o meu melhor para fazer a minha parte durante o meu mandato, ouvindo os jovens, ouvindo empresários e alinhando as ações do Reino Unido com este foco o futuro. As individualidades participaram do evento, dentre elas, Conceita Surtani, ministra de Educação e Desenvolvimento Humano, que enfatizou a importância do apoio do Reino Unido para a concretização de algumas metas do Plano Quinquenal do governo. Contamos com o estimado do apoio dos nossos parceiros de cooperação e destacamos dos programas que temos estado a implementar com o Reino Unido, virados a ações de formação, capacitação, empoderamento econômico e inclusão de jovens, sobretudo da rapariga, tais como JOBA, LUVA e Programa de Serenho. A cerimônia teve uma exposição de diversas instituições que beneficiam jovens em educação e emprego financiadas pelo Reino Unido. JOBA, Programa para Capacitar Jovens e Mulheres para o Trabalho, surge em 2015 e oferece bolsas de estudos e estágios profissionais para jovens. O JOBA recentemente mediou estágios para 375 estudantes. Um exemplo muito mais concreto é quando da assinatura do Entendimento com o Parque Industrial de Belo Ano, que são 375 estudantes que vão ter acesso ao estágio profissional no Parque Industrial, um dos maiores parques industriais de Moçambique. Tal como o JOBA, a Viesuó é financiada pelo Reino Unido e beneficia jovens. Esta instituição, desde 1998, dedica-se à área de energias renováveis e educação para a saúde sexual reprodutiva. Ruth Machini, representante da Viesuó, explicou durante a exposição a importância dos jovens conhecerem seus direitos sexuais. Achamos que é importante informar o jovem adolescente, mas também as pessoas ao seu redor que passam a maior parte do tempo na escola. As pessoas têm que ser formadas em saúde sexual reprodutiva. Queremos mais competições desportivas para surdos. Agora, vamos à aula de língua de sinais. Conheça os sinais do vestuário típico de inverno. Olá! Porque estamos no inverno, vamos conhecer sinais de algum vestuário próprio desta época. casaco, casaco, luva, cascol, gorro, pode dizer sozinho, casaco, cascol, gorro, gorro, luva, casaco, cascol, gorro, luva, casaco, luva, cascol, gorro, gorro, cita aí em casa e ajude pessoas surdas a comunicar. Tchauzinho! Até o próximo programa! Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Muito obrigado pela audiência. Continua a acompanhar as nossas matérias nos nossos canais. Subscreva a nossa página do YouTube e faça um like na nossa página do Facebook. Até daqui a sete dias!